E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Mano, se você não me conhece, meu nome é Hugo Reis Se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, rapaziada Mano, o bagulho é o seguinte Tô com a... Eu tenho dois... Mano, eu tenho um monte de capacite, né? Se você não me conhece, já vou te mostrar agora, mano Já vou te mostrar agora meus capacites, véi Ó, tenho esse aqui Que é o coquinho de evento Tenho esse daqui Que são os Axis E tenho esse daqui Que é mistura de Samarino com Protorp, com LS2, com AGV E tem um que minha mina tá usando, que ela foi pro trampo E um que tá no meu quarto Mano, eu gosto muito de AGV Que é esse modelo aberto aqui, rapaziada Porém, mano A viseira desse aqui vem normal, tá ligado? A viseira é mais de R$200, mano É mais de R$200 R$200, essa viseira que eu não tenho coragem de pagar Eu vou até... Ficar esse lugar aqui na internet Pra vocês verem que eu não tô de caô Se liga, mano A original Duzentão, rapaziada R$200, R$200 Mas ele falou, mano Já logo te aviso que não vai dar certo Porque o material da película não cola Na viseira Aí eu falei, ah, fazer o que, né? Mas eu vou tentar, rapaziada Vamos ver se vai dar certo Primeiro Essa viseira tá bem suja Então eu vou ter que ir lá na cozinha Limpar ela Passar uma água com sabão E vamos lavar essa viseira aqui Pra ver se vai dar certo, rapaziada Lavada Limpa Agora eu só vou secar E vamos começar os trabalhos Meu Deus Lembrando, mano Que parece que esses trampos Tem que fazer Talvez era molhada, mano Sabe? Tem que colocar água E fazenda E etc Porém Eu não tenho soprador Pra fazer de tudo fora Eu tenho um vídeo Fazendo essas loucuras Que, meu Deus Aqui no canal Que estourou, mano Tem mais de 200 mil visualizações Nesse vídeo, mano Pior que ficou muito bom Depois você procura aí no canal, mano Queria ver que ficou bom, né? Mas Como eu não tenho soprador Eu vou fazer no modo raiz aqui Entendeu, rapaziada? Vamos ver se vai dar certo isso aqui Meu Deus do céu Tô secando com pano de prato Mais raiz impossível, rapaziada Só vou dar um aviso, tá, rapaziada? Lembrando que esse vídeo Não tem caráter educativo Eu não quero ensinar vocês A fazer O que eu vou fazer Até porque vai ficar Eu acredito que vai dar ruim Certo? Mas é Mais pra entretenimento mesmo Acredito que esse vídeo Vai ter os comentários privados Pra Pela minha saúde mental mesmo Rapaziada Não sabe o que é entretenimento Não sabe o que é uma coisa séria Não Nunca fiz curso de plotagem Adesivivagem de nada Só tô tentando Matar o tempo aqui, entendeu? Então tem mais caráter De zoeira do que tudo Entendeu, rapaziada? Então provavelmente esse vídeo Vai ter os comentários privados E é só pelo bem da zoeira mesmo Fechou? Só pro falador não ficar Mordido aí Tá aqui Bem arrinhadinha Por sinal Comprei esse capacete usado E o cara não tinha o mínimo Interesse em deixar a viseira preservada Mas fazer o que? Eu vou começar fazendo com esse aqui Aí se der errado A gente faz com isso Porque esse aqui é o que eu menos gostei Esse aqui tá bem mais amassado Porém vai ficar legal o resultado Se der certo, né? Vamos tentar, rapaziada O certo é fazer com cartão de crédito, né? Aqueles cartãozinhos Pra puxar assim Mas eu acho que o cartão de crédito Vai machucar ainda mais a película Então eu vou tentar fazer com isso aqui Que é um pouco mais macio, entendeu? Se não der certo A gente vai com cartão de crédito Porque eu vejo o pessoal fazendo adesivagem Eles usam como se fosse um de... Como se fosse uma borrachinha, né? Um plástico, um silicone Sei lá que material que é aquele Aí não machuca a película Mas vamos tentar fazer aqui, rapaziada Vamos ver se vai dar certo Ele tem um bagulho aqui embaixo Parece que cola Pelo que eu tô vendo Vamos ver, rapaziada A parte que solta aqui, entendeu? Só que essa parte aqui Não tem praticamente cola nenhuma Vou soltar tudo aqui pra vocês verem Gravar com a mão só é complicado Vamos pra arte, rapaziada Tá acontecendo, rapaziada Já cortei aqui no meio Já coloquei aqui, mano Tô me esforçando Prometo Mano, não dá pra gravar e fazer isso, mano Tô tentando esticar com uma mão aqui Entendeu, rapaziada? E passar a carteirinha do despachante aqui Mano, meu Deus, rapaziada Olha como que tá ficando isso Olha como que tá ficando isso, mano Eu vou tentar resolver com o secador de cabelo Secador de cabelo eu tenho Mano do céu Agora eu vou pegar esse soprador profissional Que eu tenho aqui em casa Da Cadence Ok Vamos ver se eu não vou estragar na cústia Dei, rapaziada Se você não tiver isso aqui Você vai lá no seu amigo barbeiro Pede isso aqui De cortar cabelo Vai te ajudar, fechou? Isso aqui vai salvar o nosso projeto, rapaziada Só a gente vir aqui Selecionar a parte que a gente quer cortar Moleque O bagulho tá ficando bonito, mano Nem parece que fui eu que fiz Vou mostrar pra vocês agora Como é que ficou o bagulho, mano Foi engraçado Como eu falei pra vocês Não é pra ensinar vocês, certo? Só uma questão de entretenimento mesmo Só pra gente fazer o vídeo zoar Eu tinha curiosidade de ver Como é que ia ficar esse projeto Ficou engraçado Vou mostrar pra vocês aí Como é que ficou Dá atenção, rapaziada Mano Dá atenção Dá atenção nisso, mano Meu Deus do céu, velho Mano, o pior é que eu me esforcei, tá ligado, rapaziada? Eu me esforcei Eu juro Eu juro que eu me esforcei Até aqui na linha eu cortei, ó Com o bagulho de cabelo, ó Aqui ficou melhor Mano Mano De longe nem dá pra perceber, tá ligado? Ó Se estiver de motão, mano De longe, ó Você passando Ninguém percebe, tá ligado? Mas se chegar de perto, mano Aí lascou foi tudo Fechou, rapaziada? Era só pra tirar dúvida mesmo, mano Pra ver como é que ia ficar E tá ligado Com o bagulho de cabelo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL